O capítulo 8 do livro de Juízes completa os eventos durante a liderança de Gideão. Por sua vez, este capítulo pode ser dividido em cinco cenas claras. Em primeiro lugar, observa-se que tanto Efraim, Sucote e Peniel assediam Gideão. Segundo, nós o vemos aplicando sua vingança e julgamento contra os Midianitas. Terceiro, vemos Gideão resistindo à tentação de ser rei, mas também tomando más decisões. Quarto, sua descendência e morte são mencionadas. Finalmente, vemos a nova apostasia de Israel como resultado da má ação de Gideão. A partir do capítulo 8, pode-se destacar a cena onde a tribo de Efraim e os habitantes de Sucote e Peniel incomodam Gideão. Aqui ficou clara a autossuficiência, o oportunismo, o ciúme, a ganância e a mesquinhez. De sua parte, Efraim, devido ao seu grande tamanho, passou a confiar mais em seu poderio militar do que no próprio Deus. Ao contrário dos trezentos de Gideão, eles eram oportunistas e se juntavam à luta apenas quando o inimigo já estava fugindo. Por outro lado, os líderes de Sucote e Peniel eram gananciosos e mesquinhos, pensando apenas em si mesmos e não apoiando seus irmãos. O que trouxe a vingança de Gideão sobre eles. Uma primeira lição que pode ser tirada desta situação é um apelo à calma e ao autocontrole, mesmo em situações de grande tensão. Enquanto a vontade e disposição de ajudar os necessitados, no aspecto espiritual ou material, deve ser algo que jamais deve ser perdido ou negligenciado. Outra cena que não passa despercebida é a tentativa de fazer Gideão rei. No entanto, se efetivado, teria sido uma violação dos princípios teocráticos. Deus era rei de Israel e colocar um homem no trono seria rejeitar a sua soberania. Eu imagino que ser induzido ao reinado deva ter representado uma forte tentação para Gideão. O relato bíblico nos ensina que muitas vezes é preciso mais força para resistir às atrações do poder oferecidas do que para derrotar um inimigo. Infelizmente, no versículo 27 nos é mostrado que Gideão acabou cometendo um erro que traria desgraça para Israel. O texto bíblico indica que ele tirou da cidade uma espécie de imposto sobre o ouro, que atualmente representaria um total de aproximadamente 19,5 quilos. A Bíblia diz que ele fez um éfode dele, talvez para fins de culto. A Bíblia pexita traduz a palavra éfode como ídolo, implicando o triste resultado no povo. Essa cena nos mostra que, quando tomamos decisões independentemente de Deus, elas podem acabar trazendo infortúnio e grande sofrimento para nós e as pessoas que estão sob nossa responsabilidade. O fim da vida de Gideão e a apostasia de Israel são sugeridos pelo autor de Juízes como resultado das más decisões de Gideão. Embora não esteja claro o que Gideão pretendia fazer com o éfode, podemos aprender que é preciso mais do que boas intenções na vida. Assim, a vida de Gideão demonstra que, quanto mais proeminente a posição de uma pessoa, maior o impacto de seu pecado. Gideão teve diversas boas ações em sua vida, mas, de uma certa forma, cometeu uma auto-sabotagem que prejudicou e mergulhou no pecado a nação que ele procurou proteger e libertar. Não basta começar bem, é necessário terminar bem. Que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje. Música